Olá, boa noite, sejam bem-vindos, mais uma edição do Cidadania no Ar, hoje terça-feira, dia 13 de dezembro. E vamos falar hoje de bebês prematuros. Uma campanha recente avisava, nascer adiantado não significa ficar atrasado, pois o Brasil está mesmo no patamar de países de baixa renda, onde a prevalência de partos prematuros é de 11,8%. Esses dados são da Organização Mundial da Saúde de 2012. Afinal, quais as consequências de partos prematuros e por que temos tantos casos ultimamente? Conosco hoje para falar do assunto é a nossa convidada, a doutora Rita Silveira, que é pediatra e especialista em neonatologia. E você que está nos assistindo, a gente ressalta aqui no começo do programa. Olha, participe, acompanhe as informações que são dadas aqui no programa através da nossa página no facebook.com.br, Cidadania TVE. Participe também agora ao vivo enviando a sua pergunta pelo 3230 1530. Ou então, através do site da TVE, tve.com.br, você pode acompanhar ali. Clica no programa Cidadania, pode acompanhar programas que já foram ao ar, pode também rever alguns programas. Boa noite, doutora Rita. Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Imagina, é tão importante falar desse assunto, né? Afinal de contas... É um tema muito relevante, a prematuridade. Por quê? Por que que é assim? Agora a senhora fala assim, por que que é tão relevante esse tema? E por que que o Brasil ainda tem tantos casos, se mostra com tantos números de bebês prematuros? Na verdade, o que impacta na prematuridade é a qualidade, é o principal aspecto do pré-natal. Um pré-natal bem feito, bem acompanhado, nas gestações de risco, minimiza as chances de um nascimento prematuro. Veja bem, Marilena, as principais causas de nascer prematuro são doenças maternas, na verdade. Uma delas é a pré-eclâmpsia, que é uma doença da placenta, da mãe. Mas que pode ser constatada durante a gravidez. Exatamente. A partir da vigésima semana, pressão alta é um sinal clínico e que se tu estás fazendo as tuas consultas de pré-natal direitinho, o pré-natalista, o médico obstetra, vai ver que a pressão está elevada, que tem alguma coisa errada, que tem exames a serem feitos, exames de urina, exame físico do paciente, da gestante, e que pode ser adequadamente medicado e estabilizar a gestação de forma que não nasça tão antes do tempo, mas próximo do termo já ajuda, né? Que riscos corre uma criança ao nascer muito antes do tempo? Ela tem... o pulmão não é maduro, o cérebro não é maduro, o aparelho digestivo, nada no organismo está pronto para nascer. Sim, a respiração é tudo, porque uma criança vem ao mundo quando começa a respirar, né? Exatamente. Então, o que acontece? Ela vai precisar, muitas vezes, de um suporte, de uma ajuda para respirar, que pode ser em níveis variados, desde um aparelho com bastante suporte, até um aparelho para somente dar um certo auxílio. E até oxigênio. Vai precisar de medicações para não esquecer de respirar, de medicações para estabilizar o coração. Se a causa do nascimento, que é outra causa frequente, foi a infecção, vai precisar de tratamento para essa infecção, que veio através da mãe, né? Se a causa do nascimento foi o uso de drogas, o crack, né? É muito complicado. O crack é um problema sério, é uma causa frequente de nascimento, de baixo peso, da criança nascer muito pequena, e também de bebês que nascem antes do tempo. Pois é, porque desses dados que falam que o Brasil tem uma alta incidência de bebês prematuros, relaciona isso à pobreza, quer dizer, o Brasil está equilibrado aos países mais pobres quanto a isso. E também a gestante com menos idade. A senhora anota isso também aqui em Porto Alegre, aqui na PUC, no... No hospital de clínicas, eu trabalho no hospital de clínicas. Ah, no hospital de clínicas, desculpa. É. Na verdade, o que a gente vê, assim, como o hospital de clínicas é um hospital terciário, de referência, a gente tem muita gestante de alto risco. Então, o que a gente mais observa são problemas maternos e aí depende da idade gestacional. Pré-eclâmpsia, como eu falei antes, pressão alta na gestação, especificamente. Mas aí já com pouca idade ou já com mulheres que resolveram ter filhos um pouco mais tarde, que tiveram filhos... Temos gestantes de idade mais avançada... Não, mas eu digo problema de intervenção, eclâmpsia, esses problemas podem aparecer em qualquer idade. Pode aparecer em qualquer idade. Pode aparecer a causa da pré-eclâmpsia. Ainda tem diversos estudos em andamento. Acho que daria para a gente conversar uma hora sobre isso. Existem vários fatores que envolvem a própria placenta, que predisporia, então, a essa doença, que é uma doença da placenta, na verdade, né? E que dá uma série de sintomas, diminui o fluxo de sangue do cordão umbilical para o bebê. Aí o bebê tem falta de nutrientes, não se alimenta direito dentro da barriga, começa a crescer pouquinho, começa a entrar em sofrimento. E muitas vezes tem que interromper, fazer uma cesariana por isso. O trabalho de parto espontâneo por doença infecciosa da mãe também é causa muito comum de nascimento prematuro. E aí sim, as adolescentes têm mais que as gestantes de mais idade. A mãe adolescente é mais predisposta a doenças infecciosas. A senhora falou agora do hospital de clínicas? Teve uma equipe de reportagem que foi fazer com a repórter Elisiane Motini. Então, nós vamos acompanhar agora e vamos ver o tipo de tratamento que esses bebês prematuros recebem. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está entre os 10 países com o maior número de bebês que nascem antes do previsto. Eles já representam 12% de todos os nascimentos do planeta. E as razões são claras para que as crianças nasçam antes do período adequado. Existe uma única forma de reduzir a prematuridade. É o pré-natal adequado, o acompanhamento adequado prevenindo infecções, prevenindo crises hipertensivas, que são causas frequentes de nascimento prematuro. O pequeno Cauã nasceu com 6 meses e meio. Ficou internado por 2 meses e 17 dias. A causa do nascimento prematuro foi a pressão alta na gestação. O pior momento foi a primeira vez que eu vi ele, porque ele estava com muito aparelho. E eu olhava para ele, achava tão pequenininho, achava que ele não ia conseguir. Para se ter uma ideia, no Brasil, 1 a cada 10 bebês nasce prematuro. Aqui dentro do Hospital de Clínicas, na UTI Neonatal, representa 80% dos casos. Precisa de um ambulatório de seguimento pós-alta que acompanhe de forma sistemática o crescimento, o neurodesenvolvimento e as doenças frequentes relacionadas a isso. Principalmente do pulmão. São considerados prematuros os bebês nascidos antes de 37 semanas. Quanto menor o período de gestação e quanto menor o peso do bebê, maiores são as chances de morte. No ano passado, foram realizados no Rio Grande do Sul quase 2 mil partos só de prematuros. Joaquim fará parte da estatística deste ano. A mãe Graziana espera ansiosa hora de voltar para casa. É carregar o coração na mão, sempre. Quando sai, quando volta, conversando e carinho. Só isso, mais nada. Não posso fazer mais nada por enquanto. Mas depois sim, depois a gente vai pegar no colo e levar para casa. Né, filho? Olha. É isso aí. Tão pequenininho. Mas a gente olha, realmente, eu acredito que a neonatologia evoluiu muito nos últimos anos. Porque cada vez que se tem notícia de bebês menores nascendo, e crianças que se recuperam bem. Como é que se registra esses avanços? Realmente. O que se tem feito? Realmente. A partir do final, início da década de 90, final de 80, a gente começou a ter no Brasil uma medicação que ajuda a amadurecer o pulmão, chamada surfactante. E com isso, os prematuros começaram a sobreviver mais. Impactou. Além de todo o cuidado neonatal que se tem, que impactou muito. Então, eles têm cada vez bebês menorzinhos, mais baixo peso, menor idade gestacional, cinco meses, cinco meses e meio. Nossa. É. Tem sobrevivido, né? E recebem alta das UTIs neonatais. Do Brasil, a nossa UTI neonatal, no Hospital de Clínicas, tem vários exemplos como esse, né? E a gente tem que acompanhá-los depois, né? Muito bem, pra garantir que não voltem à re-hospitalização, não necessitem re-internar, pra que tenham um bom crescimento, um bom desenvolvimento. É uma criança que tem que ter um cuidado especial, assim, durante um longo tempo, assim, um acompanhamento maior, digamos? Sim, os primeiros, na verdade, como esse acompanhamento especial, ele é custo, né? Sim, porque todo bebê, naquele primeiro ano, tem aquele acompanhamento normal, né? É. Além desse acompanhamento normal, que a gente chama na pediatria de puericultura, que são as consultas mensais da criança que nasce de tempo certo, o prematuro tem consultas especiais, que elas precisam fazer, que envolvem uma equipe interdisciplinar. A psicóloga, pra avaliar o neurodesenvolvimento, a nutricionista, pra avaliar o crescimento, o neonatologista, pra coordenar isso tudo, a fisioterapeuta, pra estimulação precoce, porque a estimulação tem que ser adequada à etapa evolutiva da criança. Ela não pode ser, assim, muito precoce, pra não estressar a família. E não pode ser muito tarde, pra não ter uma recuperação apenas parcial. Então, esses momentos ótimos precisam ser detectados. E pra que isso seja detectado, um acompanhamento bem feito, Marilena, no ambulatório de segmento, no consultório, é necessário. Então, assim, imediatamente pós-alta, 10 dias no máximo, pra verificar se ganhou bem peso, se tá mamando bem no peito, se não precisa de nenhum suporte adicional, né? De nutrição, por exemplo. Depois, sistematicamente, pelo menos, bimensal, nesse início, se tem um pediatra acompanhando em paralelo as consultas específicas, que a gente chama de follow-up, elas são semestrais. Mas tem que olhar globalmente a criança. Pra, pelo menos, nos primeiros 3 anos de vida. Os 3 anos de vida são fundamentais. No nosso ambulatório, a gente estende até os 5 anos, porque a gente viu que prepara melhor pra escola, pros outros problemas que a criança pode ter, de atraso na aprendizagem, déficit de atenção, hiperatividade, que é mais frequente no prematuro e até autismo, que está associado à prematuridade, né? É, certo, mas, então, por isso, esse acompanhamento que se realiza nesse... Eu tenho umas curiosidades ainda, mas eu vou aguardar um pouquinho, porque agora é o momento da gente falar de outros assuntos também, e é com a Mariana Baile que a gente vai falar, né, Mariana? Boa noite. Boa noite, Helena. Boa noite, doutora. E boa noite você que está nos assistindo. No final do mês de agosto, fortes chuvas atingiram aqui a cidade de Porto Alegre e também a região do Vale dos Sinos. Em um dia, chegou a chover aí mais do que o esperado pra todo mês. Então, foram chuvas muito intensas, enchentes que atingiram muitas famílias e as pessoas até hoje estão em fase de reconstrução das suas casas. E a Cláudia Econômica Federal está liberando o FGTS, o Fundo de Garantia, pra quem mora nessas regiões atingidas aí pelas fortes chuvas desse período ali, final de agosto. E até essa quinta-feira, Novo Hamburgo, os moradores que foram atingidos em Novo Hamburgo vão poder solicitar a liberação do FGTS. Outras cidades aqui da região do Vale dos Sinos já tiveram o fundo liberado e agora, Novo Hamburgo, ainda até quinta-feira você pode solicitar. Portanto, se você está aí nesse período de reconstrução, a gente sabe que exige muito trabalho e também é muito gasto financeiro mesmo para reconstruir suas casas, está aí uma oportunidade. O valor máximo que está sendo liberado são R$ 6.220, mas depende do valor que a pessoa já tenha acumulado no seu FGTS. Mas qualquer ajuda nesse momento a gente sabe que é muito bem-vindo para as famílias. Mais de 2.800 famílias já procuraram o posto da Caixa Econômica solicitando aí esse tipo de benefício e isso pode beneficiar bastante ainda outras pessoas. Então, se você mora em Novo Hamburgo, foi atingido pelas enchentes ali do final de agosto, pode procurar o posto da Caixa Econômica que fica no térreo do Centro Administrativo que fica ali no bairro Canudos, em Novo Hamburgo. O endereço vai estar aparecendo no nosso vídeo, está sempre na nossa página também no Facebook. Você chega lá, solicita esse FGTS com os documentos básicos, RG, CPF, comprovante de residência, todos os seus dados, carteira de trabalho, PIS, PAS, EP, está tudo ali. Então, faz a solicitação e logo vai estar sendo liberado e pode ajudar nesse processo de reconstrução. Então, o posto funciona entre 9 da manhã e 3 da tarde, mas se você quiser chegar um pouco antes, as senhas já são distribuídas a partir das 8 da manhã, você tem até essa quinta-feira e mais dois dias para buscar esse benefício que pode ajudar. Uma época começa bem boa, né, Mariana? Principalmente depois de ter sofrido problemas tão sérios como o que houve no meio do ano. É, a gente espera que as pessoas consigam realmente esse recurso e reconstruam os seus lares aí, né? Exato, e para passar um ano bem aí e esquecer um pouco isso. Tá certo, obrigada, até amanhã. Até amanhã, Helena. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos.